DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente Isso, a Globo da Mostra Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada forte Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada um forte Na Marconi, tu fode no Elipa, tu fode, toca a buceta Aspeta, fode cuja o bigode Na Marconi, tu fode na ruinha, tu fode, toca a buceta Aspeta, fode cuja o bigode, na cabuceta Aspeta, fode cuja o bigode, na cabuceta Aspeta, fode cuja o bigode Dia dos namorado, é pra quem tá apaixonado Quem tem o coração gelado, vem curtir o baile lotado Quem tá solteira, fica, fica, fica só Cachogachota no cacete, como moceta sem dó 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 Tode, fode cuja o bigode, node cuja o bigode Na Marconi, tu fode na ruinha, tu fode, toca a buceta Aspeta, fode cuja o bigode Cachogachota no cacete, como moceta aspeta 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 Tente, tente.